Oi gente, tudo bem com vocês? Sou eu, seu amigo Anguashinin Gamer. Não teve vídeo ontem, Anguashinin, me perdoem pessoal, acontece nas melhores famílias. Meu irmão veio me visitar, eu tive que arrumar a casa, foi uma bagunça o dia. Mas hoje, não falharei. Hoje pessoal, vamos continuar aqui naquela nossa série de assistir vídeos na internet. Assistir vídeos no Twitter, na verdade. Lembra que a minha amiga tinha me mandado aqueles vídeos lá das crianças fazendo merda? Exatamente pessoal. Dessa vez, mandaram pra mim um Twitter que chama vídeos pra ver chapado. Falaram que necessariamente não precisa estar chapado pra fazer isso. Que os vídeos são engraçados mesmo. Então é isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai assistir vídeos engraçados. E é por isso que nós estamos aqui. Primeiro vídeo é este daqui, deixa eu colocar o headset. Vocês gostaram da minha camisetinha? Quem assiste anime, hein? Ó, Karasuno, Karasuno. Eu sou o Nishinoya. Tadinho, eu fiquei com dó velho, ele deu um... Ó, ele voltou. Mano, mais uma pras crianças que fica torta lá quando cai, ó. Vixe Maria, velho. Caralho, igualzinho do moleque do skate. Quem viu o último vídeo lá? O último não, o antepenúltimo eu acho. Mano, eu adoro esses vídeos assim. Tá, vamo pro próximo. Zeri, come here, man. Uou! O cara queria muito atropelar o skateista, ele queria muito. Eu acho que o skateista tá fugindo dele, ó. Zeri, come here, man. Uou! Holy! There's nobody in the car. Como, como, o que que é isso? Como? Quero a imagem do carro. O carro ele tá concorrendo também, ele é igual as crianças, ó. Nossa, velho, olha isso. Que que é esse Twitter, velho? O cara? O cara tá com uma dica. O cara tá acalado? Eu pensei, eu achei isso engraçado, porque eu imaginei que meus amigos fazendo isso. Que que é isso? Mano! Que? Como? Que? Mano, ele tá... Blindado, não. Porque blindfold... É, ele tá vendado. O que foi mais agoniante foi porque eu fiquei esperando dar merda e não deu, velho. Como? Como? Como eles pensaram em fazer isso? Sério? Onde veio essa ideia? Caralho, eu tô realmente assustado. Parabéns, foi incrível. Acho que foi a melhor experiência da minha vida. Ah, é o cachorro lá do Instagram. Por um segundo eu caí. Ai, meu Deus. Tá, ó. Ou não. A... A parafusadeira... A furadeira. Parece que tá presa. O que será que Bethany vai fazer? A. Tirar e tentar de novo. B. Pedir por ajuda. Ou C. Algo tão inteligente que a gente nem sabe qual que vai ser a resposta. Tá, eu acho que é C. Explodiu a minha mente. Não. Mano, ela é um gênio. É sério, ela é um gênio. E continua a frente dessa forma. Apenas corra o que você pode. Ok, vai. A. 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 Nossa! Mano, olha isso. Nossa, a velocidade que vem. Só os pezinhos. Mano do céu, eu queria muito a continuação desse vídeo. Ela tacou muito forte, velho. Olha isso. Nem pra ela, tipo, só, sei lá, velho. Mano, esse moleque deve ter apanhado... Quem acha que ele deve ter apanhado muito depois disso? Ele deve ter apanhado demais, sério mesmo. Que isso? Maluco! O cara treinou um elefante pra jogar ele do trampolim. Caralho, eu tô muito feliz. Eu quero um elefante. Esse vídeo é muito bom. Olha, olha, olha. Boa! Nossa, foi muito forte, velho! Nossa, olha que imbecil Mano Olha as rodinhas, olha as rodinhas Nossa, não foi nem só as rodinhas, foi todas as pernas, olha Bro, ao mesmo tempo, velho, caralho, que louco Que doido Mano, o Adam, ele tava assim, esses direitos dentro do sofá, ele fica louco, mano Mano, ele foi esgotado no brinquedo Eu sou esse cara Eu vou usar a foto dele de perfil do artesame Vai quebrar Não, não, isso não aconteceu, velho Nossa senhora Esse vídeo é perfeito, velho Se povoar, se eu tô brincando, tô brincando Pode vir, Tom Se povoar Se eu tô brincando, tô brincando Pode vir, Tom Mano, velho Que time perfeito Olha a merda Ai, ai, ai 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 Ai, caralho Caralho Quem acha que vai dar uma puta merda Ó, um vai cair de cabeça no chão Olha esses caralho Não, prova isso Caralho Caralho Mano, não deu errado Meu Deus Que agonia de dar errado, velho Porque a gente fica vendo Não sei se a gente tá tudo dando errado Mas a gente tá dando certo as coisas Mano, que que é isso Esse vídeo acontece tanta coisa Em tão pouco tempo É muita informação Que que ele acha que vai fazer Vocês entenderam o que aconteceu? Ele tá em cima do negócio de explosão Aí beleza, estoura um Aí, ué, cadê o resto? Aí acaba o vídeo explodindo tudo Ó Nossa, velho Olha isso Esse cara não existe mais Sério Ele não existe mais Não tem como Olha isso Olha essa imagem Vocês acham que ele tá vivo? Não É impossível Olha isso Meu Deus Também é uma ideia de jirico Do caralho O barulhinho do Link batendo, velho Eu amei Nossa, olha a merda Vai tacar bebida na cara dela Que isso? Caralho Mano A mina Ela é Um gênio Olha essa habilidade Meu Deus do céu, velho Isso foi impressionante Parabéns Mano Não faz isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, velho, é jogando os caras assustando ela, velho Eita, caralho É uma faca? Ela pegou uma faca É só um jogo É só um jogo Ah, agora eles explicaram pra ela Que que é isso? Que que tá acontecendo com esse vídeo, mano? What the fuck? Mano De onde ela tirou aquilo? Eu tô muito assustado Nossa, eu odiava quando eu ia fazer Mano, o carma instantâneo Ó Meu Deus Como ela conseguiu fazer isso? E ele tentou ajudar ela ainda Olha isso Olha lá Ele tentou ainda segurar Nossa, ele é um anjo Ela tentou ferrar com ele E ele tentou salvar ela Esse homem aqui merece o prêmio É isso aí, rapaziada Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem mais Twitters como esse pra mandar Mandem Ou se vocês quiserem que eu assista mais vídeos desse Twitter Ou do Crianças Fazendo Merda Ou qualquer coisa Manda pra mim Vamos reagir junto Vamos assistir vídeo Porque é isso que tá Na boca do povo hoje em dia, não é meu? Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Não esquece do like Tchau, eu te amo